7 horas e 44 minutos estamos de volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica nessa sexta-feira dia 29 de novembro é a Black Friday hoje também minha diretora me permita um segundinho aqui eu gostaria de parabenizar o David Cardoso meu filho mais velho que está completando aniversário hoje parabéns meu filho eu te amo muito te admiro muito você já é um homem melhor do que o teu pai então parabéns para você nesse dia de aniversário viu vamos lá vamos direto para a redação do jornal A Crítica Bom dia Dante Bom dia Manuel tudo bem? Beleza o cenário hoje está mais próximo né? Tá tá a gente mudou um pouco o enquadramento para ficar aqui a Black Friday aqui do lado para ficar legal lembrar todo mundo eu implico porque tira a florzinha aí do cenário do Dante eu acho que a florzinha é muito fofinha né? Se quiser eu posso botar ela aqui para a gente ficar bota aqui na... Não, não, não tá bom aí tá bom aí vamos a gente tem... Dante vamos falar de política quinta-feira ontem é o dia em que o presidente da república toda quinta-feira que ele se manifesta por meio das redes sociais na famosa live do presidente Jair Bolsonaro uma das autoridades e personalidades políticas mais influentes das redes sociais na atualidade no nosso país e antes de a gente entrar no assunto principal tem um assunto aí direto para o pessoal do Bolsa Família que o presidente assegurou o pagamento do 13º né Dante? Exato, exato, ele confirmou esse pagamento que chegou a ficar ameaçado ameaçado não né? Chegou a sair comentários acho que foi se não me engano a Folha de São Paulo publicou uma informação dando conta de que não havia verba garantida ali para o pagamento ontem ele confirmou essa parte confirmou que vai ser feito esse pagamento de acordo com a medida provisória que havia sido assinada lá em outubro ou seja, enquanto muitos trabalhadores começam a receber hoje quem recebe o Bolsa Família vai receber o 13º do Bolsa Família somente junto com o benefício de dezembro então para quem recebe, o calendário varia entre 10 e 23 se não me engano então quem recebe o seu benefício em dezembro vai receber esse 13º junto com ele o benefício médio pago no Brasil hoje é de R$189 para cada beneficiário agora ontem, na live de ontem, o presidente voltou a dizer que as ONGs fazem complor contra o governo e disse para ninguém doar dinheiro para elas sobrou até para ator internacional, não é Dante? pois é, a gente tem um vídeo aí para mostrar o pessoal tem um vídeo, vamos acompanhar um pouco a fala do presidente primeiro me atacaram a questão lá de derrubada na Amazônia fotografia superporta, etc, uma confusão danada lá logicamente sobrou para mim depois vieram as queimadas me acusaram de tudo quanto é jeito de ser conivente com as queimadas eu falei que suspeitava, foi bem claro suspeitava de ONGs, pronto a imprensa, 3, 4 dias comendo meu fígado pelo Brasil irresponsabilidade eu nem quero falar o nome aqui para não dar polêmica com o jornalista mas parece que ele foi sem exceção bem, a casa caiu, é isso mesmo, Gilson? caiu ontem, bem caída mesmo, porque pegaram provas pegaram onguistas, inclusive vendendo material fotográfico para uma ONG famosíssima no mundo todo e o Leonardo Krapa, como é que entra na história? conta com a gente conta com a gente mico do ano, só aí pagou 500 mil dólares por uma fotografia fabricada, né? de uma queimada por uma ONG não, uma ONG é, contratou, né? pagou 70 mil reais por fotografia de queimada então o pessoal ali da ONG o que eles fizeram? o que é mais fácil? toca fogo no mato tira foto, filma manda para a ONG a ONG divulga aquilo faz uma campanha contra o Brasil daí entra em contato com o Leonardo DiCaprio e então o Leonardo DiCaprio doa 500 mil dólares para essa ONG uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo tá certo? Leonardo DiCaprio pô, você está colaborando aí com a queimada da Amazônia pô, assim não dá uma crítica direta, né? parece que o presidente corrigiu esse valor parece que foi 200 mil dólares, né? ele fala em 500 mil dólares o Eduardo Bolsonaro falou em 300 mil a gente não... a gente precisa ligar aqui para o Leonardo DiCaprio eu vou dar uma... mas o Leonardo DiCaprio efetivamente se manifestou na época das queimadas, né? a gente acompanhou ele se manifestando ele tem uma postura muito presente em relação a essa questão ambiental, né? desde aquele movimento lá daquele boom ali quando começou a se discutir o desmatamento na Amazônia depois de julho, mais ou menos ele se posicionou bastante foi uma das celebridades mais atuantes ele é, de fato, alguém que se conecta muito com esses assuntos sempre não é de agora mas nessa live de ontem o presidente fala, faz essas acusações graves em relações a ONGs é uma briga também que ele já vem travando há muito tempo e nessa hora acaba tirando um pouco da responsabilidade do próprio governo até porque a gente tem um ministro e o próprio presidente falaram recentemente que o desmatamento ilegal não vai acabar então, assim, acho que é mais do que ficar levando esse tipo de picuinha de disse-me-disse, de ficar nesse falatório é preciso se preocupar, de fato, com as ações a gente, acho que eu, você, alguma pessoa que estude pode até dizer que o desmatamento ilegal não vai acabar agora acho que as autoridades precisam trabalhar para que ele acabe para que eu chegue mais perto do fim para que haja não só leis que proíbam isso mas que haja estrutura de combate a esse desmatamento ilegal que cobrar ações efetivas de todos e se unir a quem, de fato, faz disso a sua luta diária o presidente fala muito das ONGs mas a gente que acompanha aqui a situação da Amazônia um pouco mais de perto a gente conhece, sim, trabalho de muitas ONGs, de muitas instituições que fazem esse trabalho de combate, de preservação ao meio ambiente que se ele acha que uma, duas ou três não fazem mas certamente tem outras que fazem, não dá para a gente generalizar seria bom dar nomes Dante, em relação a isso, eu tenho um posicionamento particular eu particularmente tenho algumas coisas nesse discurso que eu gosto que é justamente de não tapar o sol com a peneira a gente tem um problema no Brasil no que diz respeito à fiscalização quando se fala de fiscalização, nós somos falhos em todos os âmbitos, até na área criminal, está aí o tráfico de drogas em todos exatamente, o poder público não consegue combater o desmatamento a preocupação de ambientalistas em relação a 319 tem algum sentido porque pavimentada vai sim permitir a exploração de muitos recursos que hoje é impedido porque a avenida, a rodovia não é pavimentada a gente não pode deixar de fazer as coisas por conta disso agora tem uma coisa que você diz se as ONGs estão fazendo mal para a Amazônia dá nome, diz que ONG é exatamente dá nome aos bois e o presidente não tem papa na língua podia fazer isso de maneira muito clara eu gosto disso, eu gosto de tratar a coisa como ela é mesmo ontem eu estava ouvindo uma entrevista do ministro da Educação na Jovem Pan e ele se disse lá que não é polêmico sobre as declarações que andou fazendo sobre a universidade sobre fumar drogas na universidade e essa coisa toda eu acabo gostando muitas vezes disso de tratar a coisa como ela é porque é a nossa realidade a gente tem muitos problemas de fato essa parte da fiscalização que você falou ela é brutal mesmo em tudo em tudo, a gente vê isso a gente até já comentou várias vezes aqui que a gente tem muita lei e pouca fiscalização em cima disso agora certamente se ele acha que tem ONGs que fazem esse tipo de trabalho que ele dê o nome de como você falou que ele fale qual foi e se una àquela outra que faz um trabalho direito aquela que está lá nas comunidades onde muitas vezes o poder público não chega e que se una para fazer trabalhos porque a sociedade precisa de resultado não dessa picuína desse dissimidício eu particularmente, assim como você a gente já acompanhou o trabalho de algumas ONGs que fazem trabalhos importantes aqui na nossa região agora nessa live de ontem também teve um momento de love a gente sempre vê o presidente em polêmicas principalmente no tratamento com a imprensa aqui ele é bastante ríspido sobretudo quando alguém fala alguma coisa com uma folha de São Paulo mas nessa live teve um momento romântico, né minha diretora? dá para exibir o vídeo aí? bem, não vou entrar em detalhe eita eita vai ter festa hoje? hoje tem vai ter festa hoje? 12 anos de casado parece que foi ontem você casou comigo ontem? foi amor ontem? continua a mesma coisa? 12 anos? continuo não, peraí cada vez melhor fala obrigado, tá? obrigado aí dá um beijo te amo a família não tem preço realmente uma família bem estruturada você consegue render a vida da gente que eu levo estou reclamando não que sabia que ia ser difícil a barra é pesadíssima problemas que não acabam mais e o que é duro é a questão da ingratidão por parte de algumas pessoas que depois que chegaram após as eleições assumiram um cargo público se votaram contra a gente pensando apenas em questões pessoais a diretora está dizendo aqui os brutos também amam agora, pô ele podia ter dado uma valorizada ele podia ter dado uma foi reclamado dos aliados depois dá uma valorizada chegou com flores ali se a Michelle quiser mandar essas flores para cá para a gente trocar aquela flor que você gosta tanto aqui de repente, quem sabe a gente faz essa sim, eu gosto da flor eu gosto mesmo esse adorno presidencial olha aí vai ficar legal combina com o nosso cenário muito bem deixa eu falar aqui de um outro assunto Dante que está relacionado ao presidente que é a passagem de Ciro Gomes que por Manaus que criticou Bolsonaro no que ele diz em relação as terras indígenas as populações indígenas o que exatamente o presidenciável quis dizer pois a gente estava falando que os brutos também amam o Ciro também não é tão menos bruto nos seus posicionamentos aqui e ele foi bem duro nessa questão porque no dia anterior a gente teve eu considero uma sorte a gente teve uma sorte de ter duas figuras políticas importantes passando pelo Amazonas na mesma semana o presidente tinha vindo para a feira do polo sustentável feira sustentável do polo industrial e agora o Ciro veio e já acaba repercutindo declarações o presidente falou aqui em Manaus de permitir que os índios façam a exploração das riquezas nas suas terras falando em minérios falando em várias situações e o Ciro Gomes foi bem bem duro no seu posicionamento ele teve aqui fez uma coletiva e depois falou fez uma palestra lá na UFAM e ele critica dizendo que isso é impensável que é um posicionamento de alguém que não conhece a Amazônia para fazer de fato a defesa dessa região e especialmente das terras indígenas então o Ciro como sempre se manifestando de uma maneira bem dura sem papas na língua também em relação ao presidente Jair Bolsonaro e é alguém que já está o Ciro está rodando muito o país Ciro Gomes foi terceiro colocado nas eleições não se manifestou no segundo turno foi muito criticado porque foi para Paris lá ficar descansar não se engajou na campanha de Fernando Haddad mas já está virou a eleição assumiu o mandato ele já está fazendo uma postura de candidato até se posicionou aqui de maneira bem clara para quem acompanha isso falou se o partido quiser é óbvio que eu vou ser candidato mas o partido dele está bancando essa turma pelo país faltando três anos para as próximas eleições então ele está já com postura de candidato vai certamente se posicionar e está aproveitando esse período para fortalecer marcar a posição e se colocar tentar se colocar como uma alternativa viável é um assunto polêmico porque de um lado está a própria condição cultural dos povos indígenas das nações indígenas alguns não tem acesso a mecanismos realmente de administração de recursos enfim mas a gente tem exemplos aqui mesmo no estado um projeto de étnico desenvolvimento no baixo amazonas que reúne produtores de guaraná lá da nação satere-maué que fazem um projeto importantíssimo já há quase 20 anos e que tem dado certo garantido renda para produtores dentro do contexto deles lá sabe então cada caso precisa ser estudado é uma situação que precisa ser enfrentada porque as nações também podem se tem um recurso esse recurso precisa ser estudado é lógico o governador do estado do amazonas fala muito de um zoneamento geográfico e também econômico isso precisa sair do papel precisa sair do papel essa polarização excessiva no discurso ela é perigosa não fica parecendo que tudo que se faz agora está errado e tudo que se fazia antes estava certo ou vice-versa então assim se coloca muito se você fica discutindo muitos extremos você não vai buscar caminhos a gente precisa buscar esses caminhos a gente precisa a gente fala muito aqui por exemplo em zona franca e a gente precisa falar em sustentabilidade em exploração sustentável sustentável das riquezas do amazonas para que a gente possa de repente ter algum caminho lá na frente quando os benefícios fiscais acabarem porque não dá para a gente mais do que nunca não dá para a gente saber não dá para a gente acreditar que eles vão ser eternos e não vão e não devem ser eles devem ser transitórios então a gente precisa buscar caminhos se a gente ficar procurando muito essa ponta esse extremista lado extremista do sírio lado extremista do Jair Bolsonaro a gente não vai a lugar nenhum então a gente precisa buscar esses caminhos para explorar as coisas de maneira sustentável de maneira equilibrada e que gere riqueza e não destrua olha eu preciso aqui registrar que a gente está meio que se despedindo do Dante ele vai abraçar aí uns outros projetos pelo menos por enquanto a gente vai ficar sem esse papo aqui do direto da redação mas a casa as portas estão abertas sempre que você tiver disponibilidade viu Dante agradecendo a você pelos comentários a mais Dante eu estou correndo porque falta um minuto ali para o negócio exatamente no cronômetro ali mano muito obrigado cara as portas estão abertas obrigado mesmo pela tua contribuição com a gente aqui com o Manhã no Ar se tudo der certo logo logo a gente está de volta o caminho está aberto só ajustar umas coisinhas aqui que a gente precisa tocar também tem projeto novo vindo aí na crítica.com mas logo logo se tudo der certo a gente está de volta por aqui sempre colaborando com vocês é sempre um prazer beleza um abraço meu irmão um abraço até mais bom fim de semana vamos lá 7 horas e 58 minutos 30 segundos só 30 segundos para começar o Black Nova Era viu o Siqueira será que o Siqueira vai estar lá agora 8 horas da manhã eu não sei se o Siqueira ou o Elenco vai estar viu mas de repente você pode encontrar com ele por lá com ele com o Samurai com o Tami Michelle Obama o Jumento é Jumento o que mesmo o Jumento o Jumento aquele que tem a cabeça do Jumento você pode encontrar lá pelo Jumento o Jumento órfão e tem também o Ressaca né rapaz o Toalha Podre o Toalha Podre é o melhor de repente você pode encontrar essa galera lá pelo Nova Era e o principal viu e o principal você pode encontrar as ofertas que o Nova Era está oferecendo nesta sexta-feira de promoções nesta Black Friday nós temos imagem do local minha diretor é isso? ainda não daqui a pouco a gente vai ter imagem do local direto da Black Friday do Nova Era bom abriram as portas as portas se abriram no Nova Era nessa sexta-feira e você já pode aproveitar todas as promoções todas as ofertas que nós anunciamos aqui e mais uma vez de repente se deparar com a galera do Siqueira por lá do Siqueira Júnior e com o próprio Siqueira também lá pelo supermercado Nova Era 7 horas e 59 minutos hoje é o último dia da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus um evento que começou na última quarta-feira contou inclusive com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro e a gente segue agora acompanhando um pouco mais na reportagem as potencialidades econômicas da região em um só lugar da tecnologia avançada produzida no Polo Industrial aos produtos regionais como a farinha da tapioca processada na zona leste de Manaus a tapioca é um produto que é muito vendido que é casado com o açaí tapioca e açaí açaí e tapioca então a gente procura manter um padrão de qualidade que atenda a necessidade do cliente principalmente local e regional são mais de 100 expositores apresentando seus produtos e serviços e apesar da diversidade dos negócios todos têm algo em comum a preocupação com a sustentabilidade é direcionamento de lixo orgânico para decompostagem para criação de adubo ração animal para evitar que jogue no meio ambiente sempre destinando plásticos e papéis de acordo para reciclar do produto é isso que a gente trabalha uma das principais mensagens do evento é o descarte correto dos resíduos por isso muitos estandes trouxeram ideias criativas do que é possível fazer com material que possivelmente iria parar no lixo por aqui o visitante faz um passeio pelos negócios pela inovação tecnologia e sustentabilidade eu acho que a ideia força foi alcançada desde o mais fiel escudeiro aqui da produção do evento até o presidente da república Jair Bolsonaro nós ouvimos de todos aqui industriários comerciários e todo mundo relacionado a execução do evento de que realmente o conceito de que o polo industrial de Manaus gera sustentabilidade através da geração de emprego e renda através da fabricação de produtos virou arma de defesa da zona franca de Manaus segundo o organizador a expectativa é fechar os 3 dias de evento com mais de 30 mil visitantes que além da exposição também podem participar de palestras que ressaltam a importância do polo industrial para o país ademais temos aí uma grande grandes renomes nacionais e internacionais nas palestras o evento que encerra nesta sexta-feira contou com a participação do presidente da república Jair Bolsonaro na cerimônia de abertura além de apoio ao modelo zona franca também trouxe otimismo para novas possibilidades de investimento o SUFRAMA com o IPATAM se uniram e fizeram esse evento quando a gente se une a força aumenta e ficou muito bacana então a cereja do nosso bolo começou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e eu tenho certeza que esse avião vai decolar mais e mais alto porque o nosso tema é factível é sustentável e influencia todos nós aqui a feira encerra hoje o horário de visitação da feira é das duas da tarde até as nove da noite com entrada gratuita oito horas e dois minutos a gente vai fazer um intervalo agora mas daqui a pouco a gente fala sobre o julgamento do delegado Gustavo Sotero com a participação dos nossos repórteres ao vivo direto da sala do tribunal do júri onde esse julgamento ocorre e no roteiro do dia você que gosta de cantar de soltar a voz a gente tem uma reportagem sobre os locais onde você pode fazer isso e olha a nossa repórter não se intimidou não viu ela foi lá e soltou a garganta não tem maturidade para cantar sozinha eu aprendi que pra te perder é só deixar a porta aberta ai 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 não tem maturidade 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 Obrigado.